Ha ha ha, não é querendo tesourar não, mas pense num grupo que vai fazer a festa da virada do ano. Pense numa animação, sente aí a pancada, a batida, o swing, não tem o que tesourar. Escuta só. Aí ninguém nunca viu cachaça, nunca fumou maconha. Vamos curtir, noquinha, uma prévia do nosso Réveillon. Ha ha ha. Ha ha ha. Carvista. E o pezinho da caixa de vida, senhor. E o pezinho da caixa de vida, senhor. E o pezinho da caixa de vida, senhor.